Olá pessoal, ProModGue na área. Hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo pra vocês, vou estar apresentando a fonte do X. Antes de tudo, eu quero dizer aqui que ProModGue não tem patrocínio de nenhuma empresa, tudo que eu compro é com o dinheiro aqui do próprio canal, o meu próprio dinheiro, tá bom pessoal? Então você que quer ajudar aí o canal, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que vai ser de muito, muito importante pra gente, vale muito você não tem noção. Se você também quiser ser membro aqui do canal, me ajuda por demais da conta, tá bom pessoal? Então fica comigo, assiste esse vídeo e bora pro vídeo. Galerinha, então tá aqui a fontezinha da do X de 600 watts de potência e eu quero falar pra vocês, ProMod, quanto que você pagou nessa fonte? Pessoal, essa fonte saiu pra mim no valor de 610 reais já com frete, tá bom galera? Tô deixando aqui no link da descrição os meus grupos de ofertas, tanto do WhatsApp quanto no Telegram, ofertas pro Mod Game, se você quiser ter uma economia de 30% até 50% de desconto, então clica no link aí que você vai ser direcionado já para o meu grupo de ofertas e lá você vai ter uma economia bacana, você vai comprar bastante coisa que você tá querendo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar, tá? Então bora aqui abrir, essa fonte aqui pessoal, eu tenho um vídeo aqui também no canal falando dela, da de 500, tá bom? A fontezinha de 500, essa é a fonte gente, que literalmente é a fonte que mais eu compro na atualidade, tá? Algumas pessoas às vezes me perguntam pro Mod, ela é 80 plans? Sim pessoal, ela é 80 plans, tá? Tanto a de 500 watts, quanto a de 600, a de 750, agora que você tem que prestar atenção que tem uma que não é, tá? E nem é PFC ativo, essa daqui além de ser 80 plans, ela também é PFC ativo, o que que é isso? Ela corrige, ela manda a energia de forma correta pra dentro da sua máquina. Então, gente, é uma fonte que eu quero dizer pra vocês que é muito boa pessoal, boa assim no termo custo-benefício, é claro que se você quiser, preste atenção, tá pessoal? Eu digo que essa fonte ela é muito boa no quesito custo-benefício, existem centenas de fontes melhores do que a do X, tá? Eu esse ano já comprei mais de 70 fontes da do X e quero dizer pra vocês, até hoje, nenhuma deu problema, eu quero deixar logo de antemão aqui pra vocês, uma fonte que eu tive bastante problema aqui, gente, foi com a fonte Manser, né? A de 400 watts, e eu quero dizer pra vocês que a linha Manser de fonte, eu tirei do meu portfólio e não trabalho mais com a Manser, tá pessoal? Galerinha, um dos pontos negativos que tem a fonte do X é que pra muitas pessoas que tem toque, esses cabinhos aqui coloridos, né? Não é do agrado da grande maioria, então muitas pessoas não querem a fonte do X por esse motivo. Então, se a do X aí escutar a gente, esse vídeo chegar até ela, pô do X, tá na hora também de você tirar os cabinhos coloridos, né? Não custa nada, é o mesmo custo pra você fazer uma fonte, eu creio eu, com cabo colorido e com os cabos pretos. Então, tá na hora da do X também se ligar e querer também atender, né? A grande maioria, a exigência da grande maioria do público, que é o quê, pessoal? Muitas pessoas, é muita, a grande maioria tem toque com os cabinhos coloridos, tá? Então, eu confesso pra vocês que fonte também com cabo colorido, dentro de uma máquina minha, ela não iria. Agora que, como vocês sabem, eu monto máquina custo-benefício para os meus clientes, então eu tenho que botar custo-benefício também, né? Tá, pessoal? Então, é uma fontezinha boa, resistente, nunca tive problema, já houve relatos aqui de pessoas dizendo que as fãs das fontes do X é barulhenta, até o momento não peguei nenhuma, tô surpreso pela quantidade de fontes que eu compro aqui, até hoje eu não ter tido nenhum problema, problema algum com essas fontes aqui, tá? Tô muito surpreso porque pela quantidade que eu compro, qualquer hora é normal, eu tenho um probleminha aqui, uma fonte de vídeo estragada de fábrica, tá, pessoal? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ela tem o cabo 24 pinos, ela tem aqui o cabo pra você, né? É o PCIe, pra tá ligando a placa de vídeo e ela tem mais um multiplicador, então ela tem dois, né? Sendo em um cabo e uma ponta que é multiplicada pra você ligar a sua fonte. Promote, até que placa de vídeo essa fonte aqui aguenta? Você pode colocar, sem medo, uma 4060 Ti, você pode colocar, sem medo, nessa fontezinha aqui de 600, uma 3070 que vai dar conta, ela vai dar conta também da 3060 Ti, RX 6700 XT, tá, pessoal? Vai sim, algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo podem me criticar nesse momento, mas é a verdade. E aqui eu quero dizer pra vocês, pessoal, que eu trabalho na prática, não é com teoria, tá? Tá aqui, ela também tem um cabo CPU, né? Pra você poder tá ligando na placa de vídeo, tá? E temos aqui dois cabinhos aqui com um SATA e dois SATAs e uma Olex, pra tá ligando o FAN, pra tá ligando o SSD, tá, pessoal? Então, são dois cabos e temos dois SATAs e uma Olex, tá, pessoal? Então, tá aqui outra coisa, né, que é assim que eu parabenizo a do X, é por isso aqui, gente, uma coisinha porqueira, digamos assim, mas que é de extrema importância, que é pra poder ligar. Como é que a gente compra uma fonte e os camaradas não mandam o cabo de energia? Você compra a fonte, tem que comprar o cabo de energia por fora. Eu acho isso de uma tremenda, de uma safadeza, tremenda de uma pilantragem com o consumidor brasileiro, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, bora aqui pra vocês verem, né? Ela tem o botãozinho aqui, o liga e desliga dela, tá, pessoal? Essa fontezinha aqui, todas que eu peguei até hoje, nenhuma tem co-wiring. Você pode desligar aqui tranquilamente, não tem co-wiring. Ela é bivolt, tá? Ela é bivolt, não precisa de chavezinha aqui seletora pra você poder estar escolhendo 110, 220. Então, bora lá, a conclusão final que eu queria falar aqui pra vocês. Pro mod, você indica essa fontezinha aqui como custo-benefício? Cara, indico, é uma fonte boa, até o dia de hoje vem me atendendo super, hiper, bem. E eu quero dizer pra vocês, honestamente falando, já peguei mais de 70 unidades. Então, não adianta o camarada vir aqui, cair de paraquedas aqui no canal e detonar uma fonte dessa, dizendo que não presta, que aí eu vou dizer pra vocês. Não presta, é a língua de um caboclo desse, que é maior do que a língua da sogra dele, né, pessoal? Então, tá aqui pra vocês verem, fontezinha, bem construídazinha, tá, pessoal? É, a fontezinha média da MSI, eu tô tendo aqui relatos de pessoas próximas a mim, que trabalham igual eu aqui vendendo hardware, vendendo placa de vídeo, o que que acontece? Ele já comprou cinco fontes da média, daquela de 650 e das cinco, três deram pau. E eu já tô aqui pra lá das 70 unidades da fontezinha do X e nenhuma deu pau. Então, subentende o que, pessoal? Que essa fontezinha é uma fonte boa, assim, né, de ótimo custo-benefício. Agora, o que que eu falei? Pro mod, eu quero algo melhor. Aqui você tá andando de Onix. Você quer agora uma BMW, uma Mercedes ou um Corolla? Aí você vai ter que pegar uma fontezinha melhor. Tô dizendo, gente, custo-benefício. Entenda o meu linguajar. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui no comentário. Assim que eu for notificado, eu já respondo. E pra nós, aqui do canal Pro Mod Game, é uma grande satisfação em poder ajudá-los. Tá bom? Cheirem no pé do cangote. E até o próximo vídeo, pessoal.